Boa tarde, bom dia, dependendo do seu horário. Aqui está o Jesus Game Master com o nosso amigo Julio Cesar, Julio Gamer, bem conhecido na comunidade do Medals of War Brasil. Bem-vindo Julio, como você tem passado esses dias desse mês de agosto que a gente não se falou? Estou bem. Jogou muito Medals? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, o menos que mais. Mas mesmo assim, você está muito bom. Por isso que eu chamei você, porque a gente vai se enfrentar aqui em uma série de encontros, DX1. E vamos ver quem é o melhor, quem fez mais dentro do menos, nesses dias. A gente tem a nossa companhia, a companhia The Vanguardians, a gente já se enfrentou ontem várias vezes. Eu tenho um exército aqui que está composto por várias unidades e comandadas pelo Dr. Kruger, que é um cara bem, bem, bem malvado. Ele tem uma propriedade que faz com que as suas unidades recebam mais dano. Todas as unidades, quando atacam, quando a sua unidade ataca com mais dano, porque ela emite veneno. Então, é bem foda esse comandante. Você qual que tem? Com qual vai jogar? Simone e Veneno. Ah, você vai jogar com a Simone, que é a guria que tem as espias, né? Assassina. Assassina e instante. É, o Júlio vai usar só a tática da assassina e a granada tordoante, né? Que é a tática do Júlio. Foi feita para o Júlio essa tática. Perfeito. E aqui, vou para a companhia e vou ver o Júlio, que não está por aqui, mas eu... Júlio, eu vou, aqui na nossa companhia, vou criar um desafio para você aceitar, tá bom? Se prepara aí, tá? Essa vai no verão, dois minutos e sem regras. Eu já te mandei. Carregando aqui. Temos... Bora, bora aqui. Agora chegou o momento da verdade. Vamos lá. Para quem quiser saber, o jogo recebeu um update bem foda, bem grande. E a Karina está preparando um vídeo explicativo da update. Nossa, você tem aí, tem que ver aí um... E aí, onde que vai? Aonde que vai? Essa assassina é muito potente. Essa assassina é muito poderosa. Meu Deus, essa assassina. Vou ter que me proteger melhor. Vamos lá. Vamos acabar com esse cara da metralhadora. Esse cara da metralhadora vai para os infernos. Amiga assassina, de novo. Sai. Sai. Sai daí. Sai. Nossa. A tática do Julio funcionou. Primeira partida, ela venceu 1 a 0. Parabéns, Julio. O que você tem que falar sobre isso? Foi uma vitória e tanto. E tanto? É. Aceita o seguinte, que agora vamos, 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 agora vai sério. Revanche, Julio. Manda aí, manda você desafio agora. Ok. Vamos continuar melhorando nossa tática. Precisamos de melhorar essa estratégia de guardar um pouco esse lado esquerdo, melhorar o ataque no lado direito, reforçar esses soldados. Os carrinhos do Jesus. Os carrinhos ainda não chegaram, né, viu? Não chegaram muitos carrinhos. Eu preciso de ter mandado vários mais. Né, Julio? Não teve suficiente carrinho ainda. Você precisa de um pouquinho de mais carrinho. Nossa. Demoledora aqui, né? A metalhadora, né? Nossa. E aquele negócio dos foguetes, né? Também foda. Já acabou com a metade da minha vida. Meu Deus. O carro dos foguetes é muito bom pra usar. E esse carro, quanto dinheiro custou? Muito caro? Na verdade, eu ganhei ele. Sim, mas tipo, melhorar ele é muito caro e tal? Não. Mais ou menos a média das outras, o valor das outras mesmo. É. Então, eu tenho que recuperar do outro lado. Vamos ver. Você está querendo me conquistar o lado esquerdo? Já tem o lado direito. E aí? Bora lá. Vamos lá. Vamos dar um comprimento aí. Doce. E aí, vamos. Vamos, vamos, vamos. 50 segundos. Está muito apertado agora. A assassina chega. Vamos ver se eu vou ter uma defesa contra ela aqui. Já. Ela está já visível. Bem visível. Muito bom. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Aí, aí, aí. Oh, meu Deus. Eu estava esperando, né? Para me mandar no último momento. Últimos segundos. É, exatamente. Meu Deus. Eu vou te mandar agora. Dessa vez, vamos fazer um pouco mais longo, né? Vamos ver se tem uma diferença aqui. Jogando um pouco mais de tempo. Dois minutos e meio. Aqui do outro lado. Bora, bora, bora. Muito bom. Esse caminhão de foguete. Meu Deus. Meu Deus. Opa. Ainda. Ainda posso vencer o Júlio. Só precisa de me proteger das assassinas, né? Porque tudo parece que dá para vencer, mas de repente ele temando uma amiga assassina escondidinha aí, né? Como que está mandando agora. Aí. Nossa, não dá para fazer nada, né, Júlio? Está complicado. O cara aprendeu a driblar ela. Eu vou aprender também. Agora na cidade. Manda aí. Já. Ok. Se inicia. Mais uma batalha. E aí Nossa esse negócio dos foguetes é foda, tem um vem o outro, vem o outro depois Nossa esse negócio dos foguetes tira metade da vida também, é tipo uma assassina a distância Depois você pode dar uma olhada nele, será que você gosta? Mas eu não tenho ele, eu não posso usar ainda, eu não tenho essa carta ainda, pelo menos não vi, mas achei muito bacana, talvez agora quando eu subi de nível. Um desafio do final de semana, alguma coisa assim que eu acho que vai dar pra eu subir de nível. Agora, parece que vai melhorar as coisas, vamos, 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 vinte segundos, merda, um empate, mas você venceu mil vezes, então vamos ver se agora... Vou dar um Windows no final, vou dar um volta, vou dar um novo, vou dar um novo... Onde está um novo nível, veja, 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 veja eu não sei a minha cabeça, eu estou em meu nível, veja, veja, veja... Muito nível, muito, muito louco, muita gente. Muito louco, muito difícil. Esse negócio de produção em dobro é... Você tem um monte de unidade muito foda ao mesmo tempo, né? Também. Vamos tirar esse negócio de produção em dobro, muita coisa. Última, vamos na última já. Última sem assassina, depois vamos fazer outra com assassina. Essas caixinhas que eu fiz, é muito apelão. Ei, você com o negócio da tordoante, né? Da granadinha essa, né? E com a merda da assassina tampouco, né? Não é, não é. Não é apelão. Não é apelão, não. Não é apelão, não? Não vai ser apelão. Só faz a mesma coisa assim, né? Não faz isso. Agora, vamos mudar. Vou pegar o... Vou pegar o mesmo que você, né? Vamos estudar um pouco melhor as cartas. A assassina, claro. Vamos usar. Deixar ela guardadinha, hein, gente. Como? Deixar ela guardadinha. Ah, claro. Pra momento certo. Você prepara aí. Então, aqui, vamos jogar no campo minado. Nossa, esse aqui. Eu ia dar bastante tempo. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.